Rádio Grande FM 92,1 na Expo AQ 2023 e hoje no Camarim de Rodrigo Itayane. Doze anos de história, né? Estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, muita história pra contar nesses doze anos. Ah, tem um pouquinho, né? Boa noite, prazer estar aqui com vocês novamente aqui em Carapó. Trazendo mais um showzão pra toda a galera aí. Música nova tem pela frente, o Itayane. Tem bastante projeto novo aí que a gente pretende gravar a partir de setembro. No aniversário de setembro já pode vir coisa nova aí, né? Mas a gente tá muito contente com esse último projeto que foi gravado, que vem a Mostra Grátis, que vem a referência, foi gravado em Goiânia. E mandar um grande beijo pra galera de Dourados e região, que é uma cidade que sempre recebeu a gente com muito carinho, com muito amor. E Carapó nem se fala, terceira vez nossa aqui. E é com grande amor e satisfação que a gente tá aqui pra fazer um grande trabalho pra vocês. Rodrigo, hoje vai rolar de tudo, então. Show alegre, tem sofrência. O que que tem no repertório hoje? Rapaz, tem sofrência, tem bailão, tem hora de rebolar, tem hora de tomar cachaça, de gritar. Tem de tudo. Então hoje a noite promete, então, Itayane, um repertório de várias músicas. É encheada, hein, Santos? Não vê o seu tomando um e dançando, vai valer muito não, viu, gente? E da onde surge as inspirações? Rapaz, os chifres que nós tomamos, dos amigos. Você se conta um pouco da realidade. Ah, com certeza. A gente tava compondo bastante na época de 2017, 18, hoje nem tanto, né? Mas na época que nós moramos em Goiânia, a gente tava escrevendo a história dos amigos, né? Pra falar que não é nossa. E tudo começou em Campo Grande. Campo Grande, Campo Grande, nossa cidade. Tudo em churrasquinho, né? Começa em festival, e aí o negócio ficou sério. Gravamos dois CDs, gravamos dois DVDs, e graças a Deus tamo aí na batalha. E o repertório, então, tem muita coisa boa que vai acontecer na noite de hoje. Expectativa aí pra esse grande show, Rodrigo. Rapaz, a expectativa é grande. O frio veio, a chuva veio, graças a Deus, né? A gente veio trazer coisa boa. Chuva, né? Baixar um pouquinho da poeira. Mas a expectativa é muito boa pro show, casa lotada, se Deus quiser. É o que a gente espera. E a música que tá rolando é a Aliança, tá aí. Aquela Aliança é o nosso xodó, né? Composição canetada nossa, e do Murilo Ruf, nosso grande amigo. Cantar um trechinho dela pro pessoal, ver se lembra. Bora fazer a palinha. Não teve jantar, não teve pedido, nem deu pra usar aquele vestido. Aquela Aliança que é cheio de cedo, por trás do pote de café, vai vestir outro dedo. Sucesso absoluto! Bom, gostaria de agradecer a entrevista, gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para os ouvintes, para os fãs, possam pedir aí a música de vocês na Rádio 92. Com certeza. Alô, Grande FM, região, Dourados, Carapó. Peço a Rodrigo e Tayhane, é com muito amor que a gente tá, se Deus quiser, daqui uns dias de volta aí, em Dourados. Tô com saudade de vocês. E é muito importante, né? O ouvinte, o fã, pedir. O pessoal fala, ah, o digital tá muito forte, mas a rádio ainda é muito importante, sempre foi, né? E a gente sempre fez questão de visitar, de fazer um pé na estrada, de agradecer cada radialista, né? Pelo trabalho de vocês. Então, peça aquela Aliança, Mostra Grátis, nosso lançamento também. E vão curtir esse showzão agora. E desejar aí sucesso cada vez mais pra vocês. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos lá, Rodrigo, deixar a sua mensagem também. É isso aí, gente. A gente pede aí, encarecidamente, que o pessoal continue pedindo as nossas músicas, Aquela Aliança, Nem a Pau Juvenal. Segue a gente no Instagram, nas redes sociais, Rodrigo e Tayhane. E a gente vai tá online sempre lá. Em nome da Rádio Grande FM, sucesso pra vocês. Tamo junto, obrigada. Muito bem. Rádio Grande FM, na Expo Aki 2023.